Olá, 75% das riquezas do país estão concentradas nas mãos de apenas 10% da população. E um estudo mostra que são justamente os mais pobres quem proporcionalmente paga mais imposto. Agora o Senado começa a discutir um projeto que regulamenta o imposto sobre as grandes fortunas. O autor, senador Antônio Carlos Valadares, nosso convidado para esse programa Argumento Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Esse é um tema que não é novo, há muito tempo o Congresso tenta discutir o assunto, mas ele nunca chega a ser regulamentado. Por quê? Ali é muito difícil, porque o Congresso é formado de vários segmentos. E há segmentos que não acham necessário o pagamento de imposto incidido sobre as grandes fortunas. Mas por que renasceu, reacendeu este assunto aqui no Congresso Nacional, não só na Câmara, como no Senado? Porque, em primeiro lugar, nós estamos nas voltas com essa grande questão que é a da universalização da saúde, a melhoria da qualidade da prestação de serviço e a sua gratuidade, faltando recursos para a execução deste projeto. O senhor acha que esse imposto pode ser a saída para a crise? Pode ser uma das alternativas, se não a alternativa principal. E o segundo motivo que desencadeou esse interesse em torno dos recursos que podiam ser cobrados das grandes fortunas foi o desejo expresso de milionários dos Estados Unidos e da França de que o governo cobrasse deles mais impostos. naturalmente que eles já estão achando que estão ganhando muito. Ficaram milionários e existem pessoas precisando de casas, de habitações e de saúde. Isso pode provocar. Nós conversávamos antes aqui da entrevista, senador, que a Constituição brasileira já prevê esse imposto. O artigo 153 da Constituição prevê, no seu inciso sétimo, de que as grandes fortunas têm que ser regulamentadas. Tentativas surgiram aqui, inclusive do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo projeto foi lá para a Câmara dos Deputados e lá praticamente morreu. Foi aprovado aqui pelo Senado Federal. O senador Paulo Paim foi outro senador que apresentou e essa proposta foi para o arquivo. A mesma coisa aconteceu com Séris, a senadora que não voltou, mas apresentou esse projeto. Então, nós estamos repetindo esse desejo que eu considero importante da sociedade brasileira, porque esse projeto não é uma invenção. Eu que estou inventando esse projeto. É uma necessidade imperiosa, em primeiro lugar, exigida por nossa sociedade, que exige justiça social, justiça tributária, e é uma determinação constitucional. Está lá no artigo 153. Quer dizer, eu não estou aqui querendo agir de forma preconceituosa contra os ricos e os milionários. Nós sabemos que em 2010, a pesquisa apontou que nós temos pelo menos 6 mil milionários a mais. Significando dizer o seguinte, que nós temos 63 mil milionários, que depositaram nas contas bancárias, assim, de forma muito transparente, ou seja, recebendo juros em vários papéis, 371 bilhões de reais. E como é que funcionaria, senador, essa taxação? A taxação não seria sobre esse dinheiro, porque ele já está sendo taxado pelo imposto de renda, não é? E outras taxas. O imposto sobre grandes fortunas incidiria sobre o patrimônio do milionário. Os bens que ele tivesse de qualquer espécie. A partir de que valor? A partir de 2 milhões e meio de reais. Por exemplo, nós sugerimos 5 faixas para a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. A primeira faixa de 2 milhões e meio a 5 milhões, 1%. De 5 a 10 milhões, 2%. De 10 a 20, 3%. De 20 a 40, 4%. De 40 milhões em diante, 5%. Ou seja, quem fosse mais rico teria que pagar percentualmente mais. Teria que pagar mais. Isso poderia dar uma receita para a União em torno de uns 5 bilhões de reais ou mais. Dependendo da valorização dos imóveis. Como no Brasil os imóveis estão se valorizando cada vez mais, é possível que nós tivéssemos uma receita até maior. Agora, o que existe aqui no Brasil, como você falou inicialmente, é um descompasso entre aqueles que pagam mais impostos e os que pagam menos impostos. E por incrível que pareça, quem é mais rico paga menos imposto. Isso foi constatado através do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, onde 32% dos mais pobres, aliás, os mais pobres pagam 32% dos impostos, do total da arrecadação. Um terço da renda de um pessoal mais pobre é dedicado a imposto. Exatamente, 32%. Enquanto que os mais ricos só pagam 23% daquilo que ganha durante o ano. Senador, o senhor mesmo comentou aqui a dificuldade que em outros momentos houve para que o Congresso discutisse, regulamentasse esse imposto sobre grandes fortunas. O senhor acha que o ambiente agora é diferente? O senhor chegou a falar também que esse poderia ser um imposto alternativo à ideia de se recriar um imposto semelhante à CPMF, por exemplo, para subsidiar a saúde? Eu acho que não se trata de recriar a CPMF. Nós estamos apresentando uma alternativa num momento propício em que no mundo já existe uma propensão, quer dizer, uma inclinação a que os mais ricos paguem mais impostos. Isso aí está, essa cultura ainda não existe no Brasil, mas ela pode ser importada e essas ideias podem predominar no âmbito do Congresso Nacional. Eu participei, por exemplo, de reuniões do Conselho Político com a presidenta Dilma e ela disse que essa questão, por exemplo, da saúde, ela afeta o Congresso Nacional. Os recursos, quem tem que encontrar para bancar, para financiar a saúde pública do Brasil, que perdeu 40 bilhões com a queda da CPMF, é o Congresso Nacional, já que foi o próprio Congresso Nacional que derrubou a CPMF. E quando eu falei sobre as grandes fortunas, ela achou interessante essa lembrança, quando eu me recordei de pronunciamentos feitos por milionários daqueles países ricos de que gostariam de pagar mais impostos. Então, isso não significa que a presidenta da República está atrás de perseguir milionários. Não. O que ela deseja, e todos nós desejamos, é que um artigo da Constituinte, da nossa Carta Magna, que foi chamada, e ainda hoje é chamada, de Carta Cidadã, seja definitivamente regulamentado. E eu não entendo porque até hoje não foi regulamentado. Isso é tão fácil regulamentar, se o Senado Federal se dispuser, como já se dispôs em outros tempos, a regulamentar essa matéria, a Câmara dos Deputados, dentro de alguns poucos meses, não se trata de uma emenda constitucional, de uma lei complementar, que exige um quórum menos específico do que uma emenda constitucional, nós estaremos aprovando esse projeto. E assim estaremos realizando os objetivos daqueles que fizeram a nossa Constituição e, em boa hora, se lembraram do imposto das grandes fortunas. Senador, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa com o senador Antônio Carlos Valadares, que é autor de um projeto para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, já previsto na Constituição. O projeto começa agora a ser discutido aqui no Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Eu sou a Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e para as emissoras vinculadas à Rádio Agência Senado. Se você quer falar com a gente, o nosso telefone é 0800-612211 e você não paga para fazer essa chamada. Então, anote aí, 0800-612211. Se preferir, também pode entrar na nossa página na internet, www.senado.gov.br.tv. E ver este e outros produtos da TV Senado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.